Boa, vai embora, capricha, pro gol, boa Rápido, não, boa, boa, ao meio, toca mais rápido, ei, frente, toca, que isso time, meu deus, boa, tira, não, que isso, tá certo, ei, ei, ai, mal, nossa, mosquei, mosquei demais, Boa, boa, socorreiro, meu deus, que isso, gol contra? Tá certo, okay, man, hum, foi forte, valeu ai, cadê o Gui? não, não, não opa ali eu fiquei na dúvida, viu, do recuo, o cara tocou pro goleiro, o goleiro pegou na mão golaço, o Gui boa, 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 vocês dois, vambora, vai seguir, golaço que golaço que golaço boa, linda, valeu gravou, gravou o Gui, manda daí, manda daí, o goleiro tá distraído bora, vai lá ai 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 vai jogando, vai ai, vai jogando, vai vai jogando, vai, 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 vai vai, vai, vai boa, vocês dois boa chega ali, chega ali isso ai, pisa ai valeu tá sem Tá sem, tá sem, tá sem Ai, valeu Pode ir Pode ir mesmo Saiu, é nóis Uhul, linda É o goleiro Sai volta, goleiro Ai, boa Linda Limpão Boa, vai embora, vocês dois Boa Gui Boa Para seguir Ó, o cara calmou o jogo todo Ai, valeu Ai, valeu Entra aí, segundo, vai pro segundo, vai pro segundo Dá um gol Gol Ei, linda Não, aí é seu Sou goleiro, calma Tem bastante atrás Ai 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 Golaço Golaço, boa Gui Linda Boa, boa Gui Eu tava reclamando, falei, não Aí foi gol Já foi, já foi, vai Agora Vou dar chutão, mano O goleiro tá lá, ó Ai, não passou ali Passe pro gol 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 Boa, fazer Gui De primeira Bem, é isso Gui Belo passe Que passe Vamos Gui, passou o seu Era o seu Esse era seu Ó Boa Boa Ganhou Ah, é mal Descrito a velocidade Se lê Boa Boa, ganhou Linda Vim no gol Bora vir no gol Só ele ei meio não faz o gol tem que fazer ai e lá valeu com a bola vai vai, vai! Valendo! ahhhh! Tô no meio! Ei, tô no meio! Olha! Fazer! Fazer! Colasso! Pode ir! Perdeu! Diminui! Boa, goleiro! Foi goleiro? Foi goleiro! Você é louco! Boa! Boa! Vamos de novo! Erraram, erraram! Fazer aqui! Ai, fazer! Fazer! Golaço! Tchau!